Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Primeiramente eu quero agradecer pela pessoa do Renato o convite Essa possibilidade de abrir espaço para que os coletivos e os movimentos sociais venham dialogar Num âmbito acadêmico e jurídico e de saúde Eu quero dizer que minha fala, eu vou beber um pouco das falas de hoje Do Ethan, do Edward e do Dartil Em que eles apontam algumas perspectivas aqui que o nosso movimento em São Paulo Que é o que eu vou comentar, se direciona E eu peço desculpa pela redundância Porque o André e o William já falaram bastante da conjuntura e do histórico das marchas Mas eu vou contar um pouco E destacar alguns pontos que ocorreram em São Paulo ao longo dessa trajetória Então eu sou o Renato Fileves, sou membro do coletivo Tem um equivocado blogueiro aí de uma revista meio falaciosa Que fez brincadeiras ontem que eu era de dois coletivos Então tá mais um aí, Marcha da Maconha pra ele Além do coletivo Dardo, Respire Então em 2007, após a Marcha do Rio de Janeiro Um grupo, uma meia dúzia de pessoas Resolveu se reunir na PUC em São Paulo Pra criar o coletivo Pela Marcha Global da Marihuana Marcha da Maconha, né? Assim o pessoal do Rio de Janeiro designou a Marcha Global pela Marihuana Aqui no Brasil Então a partir de 2007 a gente resolveu começar a se reunir Pra fazer a marcha de 2008 Por essa incentiva vinda do site do Growroom E do próprio site da Marcha da Maconha Então em 2008 a gente ainda tímido Ciente da imprevisibilidade Da baixa expectativa da manifestação A gente resolveu puxar essa marcha pro Ibirapuera Pro Parque do Ibirapuera em São Paulo Em exemplo do pessoal do Rio Grande do Sul Que faz a marcha no Parque da Redenção E a gente ainda meio tímido Convocou a marcha Anunciou no site da marcha Que São Paulo faria a marcha em 2008 E as vésperas do evento Então a gente recebeu a proibição De um promotor Do Ministério Público de São Paulo Que entrou com pedido De Proibição Da manifestação Por causa da apologia ao uso de drogas E essa medida Ela Foi adotada Covardemente pelo Ministério Público de São Paulo Em 2008 2009 2010 E aí como o André comentou Em 2011 Teve o O famoso Processo em que A gente Foi proibido de marchar E aí Quando marchamos Pela liberdade de expressão A polícia resolveu Nos atacar pelas costas E então A cavalaria O choque A polícia militar De São Paulo Paulistana Paulista Desculpe Atacou os manifestantes Com bala de borracha Bomba de efeito moral Gás de pimenta E Eu nunca vou esquecer Do episódio Do professor Henrique Foi alvejado Por um Por um morteiro Na cabeça E sangrou Uma bomba de gás E Assim Uma revolta Porque a gente Não Estava lá Um movimento pacífico E a gente ficou Perplexo com isso E só deu Mais revolta Jornalistas Foram atacados Com gás de pimenta Com Com truculência Da polícia Chutes E Foram detidos Dois manifestantes Foram detidos O Júlio E o Lucas Gordon Por estar distribuindo O pamfleta no jornal Que é esse mesmo Que a gente Panfletou por aí A primeira edição Primeira edição E aí Então A partir desse Desse momento Violento Ele Por um lado Teve esse Saldo negativo Mas teve um lado positivo Que ele Colaborou De trazer A temática De drogas Para o cenário Político e midiático E pautou o assunto Na agenda nacional Então Após Esse episódio O STF Julgou inconstitucional A proibição das marchas Em todo o território Nacional Enfim Em 2012 A gente pôde pautar Nas marchas da maconha Paulistana A primeira vez O assunto De mudança da lei A mudança da lei Que regulamenta A cânabis Ao invés de lutar Pela apologética Liberdade de expressão Então Então Numa análise De conjuntura Daquele momento A gente entendeu Que a mudança De mentalidade Da população Da sociedade Seria a pauta Importante Para ser trabalhada Nos próximos anos De luta Então a aproximação Com os movimentos De minorias E daqueles que A dialogavam Sobre uma ótica Progressista Da regulamentação Das drogas Tornou-se importante Para o coletivo Naquele momento Eu destaco Que no ano De 2012 Ocorreu a aproximação Com o movimento Hip Hop A sua colaboração Para a marcha Foi personificada Pela figura Do Sandrão Do RZO Que gravou um clipe Da marcha E atraiu Os simpatizantes Do movimento Hip Hop E em 2012 O tema da marcha Em São Paulo Foi basta de guerra Por outra política De drogas Então Voltando uns anos Em 2009 Diante das sucessivas Proibições Da marcha Dois anos consecutivos De proibição A gente resolveu Criar um coletivo Horizontal E antiproibicionista Conhecido Por vocês Por coletivo DAR Ele foi Esse nome Foi parafraseado Por o texto Razão entorpecida Da professora Maria Lúcia Caran Então o coletivo Desentorpecendo a razão Foi criado Ele ganhou Destaque nacional Em reunir As propostas Progressistas Da temática De drogas Pautado por Especialistas Antiproibicionistas Sendo estes Acadêmicos Profissionais Ou atores sociais Que contribuíam Para uma agenda De atividades Questionadoras Do status quo Perante a lei De drogas Então o coletivo Desde o seu início Ele aponta Para o caráter Inconstitucional Da proibição E a partir A partir da negação Da política Atual A gente entende Que a marcha Da maconha Foi apenas um dia E que era pouco Para se falar Também só Da maconha Então aqui A gente Se distinguiu E se separou Do movimento Só dos usuários De cannabis E a gente entendia Que essa perspectiva De abordar Só maconha Ela era limitada Insuficiente E limitante O coletivo Dar então Ele tinha como intuito Ajudar Na organização Da marcha Da maconha E a nossa Pauta Dentro do movimento Marcha da maconha Era popularizar E politizar O debate De drogas No cenário nacional E do proibicionismo A gente buscou Entender a complexidade Da guerra às drogas Como um todo Os eixos de sustentação E como o beneficiamento Socio-econômico Da proibição Afinal A guerra às drogas Ela se dá Com todas as substâncias E não só com a cannabis A gente questiona O uso da maconha Como um bode expiatório Para a criminalização Da pobreza Para a porta de entrada Para os outros tipos De substâncias Para a morte de inocentes E para referendar O higienismo Que no caso Mais recente Ocorre através Das internações compulsórias De usuários de crack Então a partir disso O movimento Do coletivo DAR Também se aproximou Da frente nacional De drogas E direitos humanos Nossa estratégia Então foi conscientizar A população Que o mal das drogas É o proibicionismo Que já foi bastante Falado aqui Esse causa Mais prejuízo Que o uso De drogas em si Sobretudo As camadas Mais populares E além disso A gente pauta De um ponto Que o professor D'Artil Abordou muito bem Hoje Que antes Da questão Das drogas Ser uma questão De saúde Ou ter um pouco De justiça Ela é sobretudo Uma questão De autonomia De liberdade Do uso Do próprio corpo E que a estratégia De prevenção E de utilização Dessas substâncias Permeia o autocuidado A partir da filosofia De redução de danos Nesse ano O tema da marcha De São Paulo Vai ser A proibição Mata Legalize a vida E a gente tem Como ponto principal A multidisciplinaridade Do movimento A gente busca Incentivar A formação De blocos Para a marcha Onde as pessoas Que se sentem Afinadas Com o movimento E tem algo Em comum Na sua luta Como por exemplo O feminismo A luta antimanicomial E os movimentos De periferia Se unam A problemática Das drogas E tragam Na marcha De São Paulo O seu bloco Para junto Com a gente Marchar Pela regulamentação Da cânabis A gente entende Que a mudança Da mentalidade Então na sociedade Ela vai permitir Que a gente Enxergue O caminho A seguir Para a ampla Reformulação De toda a repressiva Política das drogas Afim de que Essa gere Menos danos Para um maior Número de pessoas Que lidam Com essa De maneira direta Ou indireta Acreditamos Que a força Da pressão popular Para participar Da construção Dessa política É a melhor maneira De pautar Uma maneira Mais igualitária De se propor Essa movimentação Política Pois as leis Seguem o que vem De baixo E não o contrário Atualmente A marcha Da maconha Ela já conta Com os blocos Da luta Antimanicomial Do feminismo Do feminismo Bloco religioso Medicinal Autocultivo Psicodélicos E GLBT Em nome do coletivo Convido a todos Para participar No dia 8 de junho No MASP Em São Paulo E também Para participar Virtualmente Nos ambientes virtuais De diálogo Dos fóruns www.marchadamaconha.org E www.coletivodar.org Muito obrigado